Eu preciso te falar, te encontrar qualquer jeito, pra sentar e conversar, depois andar contra o tempo. Eu preciso respirar, o mesmo ar que te boteia, e na pele quero ter, o mesmo sol que te bronzeia, eu preciso te tocar, e outra vez o meu sorrindo, e voltar do sonho lindo. Já não dá mais pra viver, um sentimento sem sentido, eu preciso descobrir, a emoção de estar contigo. Eu preciso te falar, te encontrar de qualquer jeito, pra sentar e conversar. Eu preciso te falar, depois andar contra o tempo. Eu preciso respirar, o mesmo ar que te boteia, e na pele quero ter, o mesmo sol que te bronzeia. Eu preciso te tocar, e outra vez o meu sorrindo, e voltar do sonho lindo. Já não dá mais pra viver, um sentimento sem sentido, eu preciso descobrir, a emoção de estar contigo. Tudo vai ficar por conta, tudo vai ficar por conta da emoção. Faz de conta, tudo vai ficar por conta, tudo vai ficar por conta da emoção. Faz de conta, tudo vai ficar por conta da emoção.